Cada calçado tem especificidades que, se bem escolhidas, melhoram o seu rendimento nas aventuras, o conforto, previne lesões. Todo cuidado é pouco, mas eu vou mostrar para você como um só detalhe, não observado por mim, poderia ter comprometido o meu trabalho, ou a reportagem, ou o futuro. E quase fiquei na mão por causa desse tênis aqui que eu estava usando para hiking, para treino, e a palmilha me deixou na mão um pequeno detalhe, que poderia preservar a minha segurança e também o seu bolso. Saudações amigos, Missão Carcará. Há oito meses, mais ou menos, eu me mudei para um bairro perto aqui dos pés da Serra do Curral, em Belo Horizonte, e queria aliar as minhas corridas que eu faço para condicionamento físico com a exploração de trilhas aqui na montanha. Nada mais natural que eu adquirir um calçado mais dinâmico do que as minhas botas de trekking, de escalada, ou os coturnos, ou então destruir meus tênis de corrida urbana. Então eu queria algo que fosse entre esses termos aí. Precisaria ser um híbrido, que se viraria bem tanto no asfalto, nos passeios, com conforto para aguentar o dia de trabalho entre as atividades no mato, mas que aguentasse o tranco das trilhas de pedras soltas mato, por vezes alto, que pode estar molhado com poças no chão e até mesmo sob chuva. Não precisaria de enfrentar desgastes longos de pernoite, mas a intensidade de exercícios puxados e curtos, que não chegam a um trail run, ali por exemplo, mas que são exigentes. Então eu comprei esses tênis aqui em uma loja, onde eu estava comprando para o meu filho e para as minhas enteadas. Há uns três meses, encontrei vários modelos que poderiam se encaixar nesse perfil de projeto. Foi aí que eu cheguei nesse modelo da marca M-Boots. Os pontos que me inclinaram a comprar esse modelo não foram exatamente só técnicos. Veja bem, primeiro, tem uma bota de trekking dessa marca, a M-Boots, e que já teve comigo em diversas trilhas e aventuras, até no interior de cavernas e grutas selvagens. E a bota, até o momento, se mostrou muito útil, sem retoques. Depois, se quiser, eu posso até fazer um review dessa bota, que me ajudou muito, tem um preço bacana e que teve um desempenho que eu gostei. Segundo, é uma marca brasileira, eu queria incentivar o mercado nacional. Terceiro, é uma visão ainda mais micro disso. A marca é do meu estado, região de Nova Serrana, perto da minha família, e dali tem muitas coisas boas, como outros tipos de marcas lá em Nova Serrana. E quarto, eu já estava fazendo compra de calçados para a família toda, e teria um descontão na aquisição daquele momento. E já daria para o meu projeto começar dali, aliando saúde, bem-estar e trabalho. Então, tudo conspirou para que eu comprasse esse modelo aqui. Alguns pontos técnicos me chamaram a atenção nesse modelo aqui. O primeiro dele é o solado, com uma rigidez interessante, sulcos, que podem dar bastante tração no terreno acidentado. E também uma flexibilidade bem legal da entressola, que fica entre o cabedal na parte de cima e a sola. Trazia ali uma boa estabilidade, tração, segurança na pisada, para evitar ou minorar os riscos de torções, de calcanhar ou de outras lesões. Essa parte é a principal, porque ao percorrer longas distâncias, o mínimo que o calçado precisa te oferecer é condições de retornar com o máximo de segurança possível. Em segundo lugar, o cabedal, que é essa parte aqui, que é de couro. Levou pontos de couro, pode demonstrar que poderia resistir bem à entrada de água. Não queria materiais sintéticos. E a leitura da qualidade do fabricante incentivou também. Ele disse que é fabricado em partes de texto, com recorde de couro, trazendo ótima resistência. A região do calcanhar conta com um reforço acolchoado para maior segurança, enquanto o forro interno e têxtil permitiria conforto e ventilação. A palmilha em EVA, confort, sendo anatômica, conformada para melhor calço e conforto e distribuição do peso corporal. E o solado, feito de borracha tratorada. Na verdade, algumas coisas aqui eu pude constatar. Por exemplo, ele realmente tem uma resistência boa à água. Eu já pisei em poça d'água e não entrou água dentro do calçado. Mas a questão da palmilha é que foi o desastre. Bom, e aí eu parti para os testes com as corridas urbanas de preparo. Em uma delas, eu fui até umas distâncias bem mais razoáveis do que eu tive e acabei com o estiramento do músculo isquiotibial. Foi de grau 1, com a dor muito grande aqui, parte de trás da coxa. Levou duas semanas para a dor passar e voltar para a trilha, sem correr. Retomei ali gradativamente esse esforço para não piorar. E veja que foi nesse momento, sob esforço moderado, entre o asfalto e a trilha, sem correr, que no meio da serra eu senti a palmilha rompendo na altura do calcanhar. Uma das partes mais baratas, que é a palmilha, a qual eu menosprezei a atenção, ficou destruída. A minha sorte foi que era um treino ali a 3 quilômetros da minha casa. Minha casa fica logo ali. Imagine uma caminhada de dia inteiro, com um buraco sobre os seus dois calcanhares. E se chovesse? E se precisasse de pernoitar porque ficou tarde, porque eu demorei fazendo alguma outra coisa, filmando ou explorando algo que eu não tinha conhecido, que eu ainda não tinha visto, fora do planejado? O castigo seria muito maior. Imagine então que foi um desgaste fraco, sem muito esforço. O esforço foi leve. Se a necessidade apertasse, eu poderia ali cobrir o buraco com algum material de emergência, como um papelão envolto em uma sacola de plástico, um silver tape, até um tecido dobrado, às vezes a própria meia. Agora imagine alguém que não tivesse esse preparo ou um mínimo de ideias para fazer isso, como ia sofrer com esse calçado e seus pés são o que você mais precisa nessa hora. E aí pessoal, agora eu vou precisar de palmilhas novas e boas, mas depois eu mostro para vocês e recomendo se eu achar alguma que realmente vale a pena. Fique então aí essa recomendação. Nunca negligencie os detalhes do calçado de aventura. São seus pés que te levam e eles vão ter que te trazer de volta. Eles são essenciais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de nos ajudar dando aí aquele joinha, se inscrevendo, compartilhando aí com os amigos, com quem pode aproveitar essas dicas e se você achar que vale, contribua com Valeu ou com Pix. E a gente se vê na nossa próxima emissão, aqui no Missão Carcará. Até lá!